Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje vai ser um vídeo bem rápido e eu queria mostrar pra vocês esse box. Acredito eu que seja o último vídeo dessa série de vídeos que eu venho produzindo aqui mesmo no canal, mostrando pra vocês alguns boxes e desta vez da HQ Monstro do Pântano, do Alan Moore. Eu resolvi pegar essa lombada, comprar essa lombada, ou melhor, esse box, por conta da lombada horrível que a editora Panini fez. Notem a diferença de uma edição para a outra. A editora Panini, acredito eu, que tenha uma certa dificuldade em fazer lombadas em um certo padrão. Então parece que cada volume aqui funciona de forma individual. Olhem isso, que horrível! O volume 5 é o mais estranho de todos aqui. Me parece que são quadrinhos da mesma coleção. Essa edição foi a edição antiga, com papel jornal. Depois a editora Panini reimprimiu esses volumes, porém com papel LWC, se eu não me engano, e publicou agora a versão definitiva. Serão 3 volumes. Eu não comprei pelo valor, é muito caro. E como já tem as edições, pra que comprar o mesmo quadrinho? Com a lombada, ou melhor, com o box, eu acho que resolveu o meu problema em relação às lombadas. E ficou muito bonito. O lombadeiro safado vem fazendo um trabalho lindíssimo, com alguns quadrinhos. Eu mostrei pra vocês, ou melhor, com os boxes, né? Eu mostrei pra vocês o One Piece. Temos aqui 50 volumes, compilados em todos esses boxes. Atrás eu tenho o Berserk. Tem vídeos aqui no canal, tá pessoal? Se vocês quiserem assistir, procurem. Não tá difícil de achar. E esses boxes tem uma ótima qualidade. Eu gostei muito desse daqui também. A imagem é perfeita. A nitidez da impressão é muito boa. Tudo muito certinho. Não tem muitas folgas. Na parte superior e também na parte lateral. Agora é só colocar na estante e apreciar essas belezuras. Eu sei que muitas pessoas relataram. Ah, Edício, em relação a esses boxes, eu prefiro investir o meu dinheiro, sei lá, em mais quadrinhos. Ok, vai de cada um, né? Mas como eu tenho muitos quadrinhos aqui na minha coleção, eu não tô investindo mais, por exemplo, em quantidade. E sim, em qualidade. E é muito legal você ter esses boxes na estante. Valoriza mais os quadrinhos. Protegem também os quadrinhos. Ainda mais esses mangás que foram publicados, na verdade, com papel jornal. Que é um papel de baixa qualidade. Então, se você não tomar cuidado com essas edições, elas tendem a amarelar com mais facilidade. E não fica tão legal assim. Como já mencionei, essas edições do Monstro, do Pântano, foram publicadas também com papel jornal. E optei por ficar com essa mesma edição. Então, é isso, galera. Só queria mostrar pra vocês um pouco desse box. Desses boxes, né? O link vai estar aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir o material ou fazer um orçamento com um lombadeiro. Ele faz um trabalho excelente. E agrega muito na coleção. Agora sim, eu tenho um material de primeira aqui na minha estante. Um título tão bom com uma lombada ridícula dessa. Fica até feio colocar na estante um material como esse sem nenhum padrão. Como vocês podem ver. Cada edição tem um logo diferente, um tamanho diferente. Olhem o primeiro volume pro segundo volume, pro terceiro volume, pro quarto e por quinto volume. Nada a ver, né? Coisas que somente a editora Panini consegue fazer. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilhe. Se inscrevam. Não deixe de comentar. O seu comentário, a sua opinião é muito importante, mas muito importante mesmo para o crescimento aqui do canal. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui. Fui. Fui.